Olá, meus amigos! Sejam novamente bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, vou falar com você novamente sobre o auxílio emergencial. Enfim, aquela reunião com o Paulo Guedes aconteceu, entre o Pacheco e o Paulo Guedes. E eu vou te falar quais os desdobramentos que surgiram a partir daí. Se você não me conhece ainda, meu nome é Sandro Gonçalves, sou advogado, e nesse canal aqui eu vou te deixar bem informado, nesse canal aqui eu luto para que essas pautas aconteçam. Eu defendo bastante aqui os aposentados, pensionistas, idosos, pessoas com deficiência e servidores públicos. Mas me interessa muito essa pauta do auxílio emergencial, porque tem emendas importantes nossas lá dentro. Então, vou trazer um pouco mais de informações para vocês aqui. Olha só, ontem a gente noticiou aqui que o Pacheco teria uma reunião com o Paulo Guedes. E essa reunião aconteceu. Ao final da reunião, o Pacheco deu uma coletiva. Pacheco, se você não sabe, é o novo presidente do Congresso Nacional e também do Senado Federal. Então, ele deu uma coletiva e nessa coletiva ele falou que foi muito frutífera. Falou, inclusive, da questão da reforma administrativa e questão da reforma tributária e que essas pautas foram tratadas justamente para criar uma medida para tratar do auxílio emergencial. Algo complexo e complicado aí de se falar. Porque, geralmente, quando você fala em reforma administrativa, é tirar direitos de servidores para poder aplicar no auxílio emergencial. Mas, sinalizou de forma adequada que, sim, é possível que o auxílio emergencial saia. O Guedes também deu uma coletiva e tratou do tema também. Inclusive, foi dito que será em outros moldes. Provavelmente, o pessoal do Bolsa Família não terá direito a receber. Então, vai vir com uma nova roupagem. Eu vou ler aqui a matéria e vocês acompanhem aí conosco. Obrigado. Pauta prioritária tanto do Arthur Lira, novo presidente da Câmara, quanto do novo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Inclusive, nessa semana, eles assinaram um documento ali de pautas prioritárias para o próximo bienio, em que o auxílio emergencial, sem furar o teto de gastos, está presente. Por isso que, ontem, o Pacheco, então, ele se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para começar a discutir sobre isso. E, no finalzinho da noite de ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele disse que, sim, o auxílio emergencial pode voltar a ser pago neste ano de 2021, só que, no entanto, seria pago apenas para metade dos beneficiários que receberam esse pagamento em 2020. Valores e uma possível data para o início desse pagamento ainda não foram tratadas, anunciadas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O Pacheco, que estava ali do lado do ministro da Economia, ele também disse, ressaltou que o auxílio é importante e precisa ser retomado, mas justamente isso, dentro da responsabilidade fiscal, sem furar o teto de gastos. Lembrando, desde o ano passado, então, o governo está tentando negociar, chegar a um acordo sobre uma possível prorrogação. Paulo Guedes tinha dito que o auxílio emergencial só seria pago novamente neste ano se tivéssemos uma segunda onda da pandemia, que é o que está se confirmando. Mesmo com a vacinação, a pandemia continua, o número de pessoas infectadas continua também. A gente tem muita gente passando necessidade, sem conseguir comer, sem conseguir pagar as contas. Por isso que o governo está se mexendo agora, tratando, junto com os novos presidentes do Senado e da Câmara, uma possibilidade, uma maneira de viabilizar esse pagamento ainda neste ano. O final contábil. Pacheco discute um novo auxílio emergencial com Paulo Guedes. Rodrigo Pacheco, do DEM, e Arthur Lira, do PP, estiveram reunidos na manhã desta quinta-feira para definir detalhes sobre as reformas que pretendem aprovar em 2021. Entre elas, a aprovação da reforma tributária pelo Congresso Nacional, num prazo de oito meses. Eles também iniciaram uma conversa para criar um novo auxílio emergencial. Temos a previsão de que de seis a oito meses podemos ter concluído a reforma tributária no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. É o mercado e sociedade espera de nós. Uma reforma justa, que entrega um sistema de arrecadação simplificado e com mais justiça social, não inibindo o setor produtivo. Esses serão os objetivos de mérito, prometeu Pacheco. Auxílio emergencial. Também na reunião, eles conversaram sobre a possibilidade de criar um novo auxílio emergencial. Logo, os jornalistas quiseram saber mais sobre o assunto. Então, Pacheco afirmou que começou uma conversa sobre o assunto com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Hoje, conversei com Paulo Guedes e solicitei a ele que pudesse realizar um encontro conosco para começar a discutir efetivamente a necessidade de ter assistência social com equilíbrio fiscal e para entender todos os fundamentos econômicos. Temos absoluto compromisso de entregar à sociedade algum programa social que possa socorrê-la, concluiu o presidente do Senado. Também falou da reforma administrativa, que precisa andar na Câmara dos Deputados. Já no Senado, agilizar a PEC emergencial, embora eles não deram nenhuma pista de quando essas outras reformas serão aprovadas.